Imagina só esta situação, você está na sua casa, está tranquilo, de repente alguém bate na porta pedindo um copo d'água. Você prontamente, claro, vai lá de boa vontade e acaba oferecendo para que essa pessoa entre na sua casa, para que você possa oferecer esse copo d'água. E essa boa vontade acabou ocasionando um furto em uma cidade aqui na nossa região. Eu conversei com a soldada Bárbara, que é responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar de Paranavaí, que tem todos os detalhes e conta para a gente. Sim, algumas vezes as pessoas têm se aproveitado, principalmente de idosos ou pessoas que são bem intencionadas. Nesse caso, uma mulher pediu água para esse senhor, ele de bom grado ofereceu o copo d'água, ajudou essa mulher e em determinado momento ela conseguiu realizar o furto do celular e uma quantia em dinheiro que tinha na residência. A Polícia Militar sempre orienta as pessoas para desconfiarem de desconhecidos, não deixar que entrem na residência, ter todos os cuidados. Nós tivemos recentemente também alguma tentativa de um golpe onde um homem mal intencionado, ele foi até a residência de uma mulher, se disse representante de uma grande marca, o que fez ela acreditar que seria real, e ele informou a ela que essa marca tinha um presente para ela. E para confirmar que seria ela, a ganhadora, eles precisavam de uma foto dos documentos pessoais e uma foto também do rosto dela. Porém, com essas informações, as pessoas, esses golpistas, eles podem, através de e-mails digitais, conseguirem empréstimos pessoais com esses dados dessa pessoa. Nesse caso que tivemos em Paranavaí, foi apenas uma tentativa, não foi concluído, a mulher desconfiou, ligou para o 190, o autor também não foi localizado, mas já tivemos algumas imagens e suspeição ali do que ocorreu. Então, a gente sempre orienta, não passar senhas de banco, não deixar que pessoas desconhecidas entrem em sua residência, não fornecer fotos ou dados pessoais, também se atentar nas questões de internet, qualquer link, mesmo que seja uma pessoa da sua família, um conhecido seu que envia um link para você, que você desconfie, pesquise, saiba de onde está vindo aquilo, porque pode ser um vírus que vai ser instalado no seu aparelho celular e, com isso, ser furtado ali os dados da pessoa, o que pode prejudicar financeiramente aí no futuro. Bom, essas são algumas das dicas que o 8º Batalhão passa para você que está acompanhando a programação aqui da Band Maringá, e não só de Paranavaí, mas de toda a nossa região. Os bandidos, eles estão praticando vários tipos de estelionato e também de furtos aqui na nossa região, então é importante que você fique ligado, que se atente a essas dicas para que você não possa ser a próxima vítima. Eu volto com você ao estúdio.